Ó fronte ensanguentada Em sofrimento e dor Cruel coroa fé Tua fronte, ó Salvador A turba escarnece De Tua condição E zomba destas dores Ferindo o coração Quão cego outrora Eu já vaguei distante do céu Que veio lá dos altos céus Salvar o pecado Foi na cruz Foi na cruz em que ao fim percebi Meu pecado recaiu em Jesus Foi então pela fé Que meus olhos abri Que prazer sinto agora em Sua luz A Cristo eu amo Ó quanto amo Na cruz Na cruz a vida Ele deu Com seu sangue Com seu sangue Jesus Me salvou Assim E em gratidão Sou seu Sou seu Com seu sangue Mais perto Que me Que me une a Ti Mais perto Quero estar Meu Deus De Ti De Ti De Ti De Ti Legenda Adriana Zanotto